Vai passar mal? Eu fiz a da parte 1, aqui da parte 2 E bora ver essa bagaça aí É, turquesa Aqui é o resumão da primeira parte Mas acredito que ele ficará bem Daqui uns dois dias ou antes Eu doei o meu sangue pra ele Nosso sangue bate Então ele está fora de risco de vida Nossa, o turquesa é um homem 1010 Ele doou sangue pro vermelho Aprendeu uma nova língua Apenas por causa de um de seus companheiros Tem um senso de injustiça grande Ele se preocupou demais com a Rosinha na viagem Ele não queria deixá-la pra trás Fora que ele a ama demais Que homem! Oh! Oh! Oh lá em casa! Ai, seu pego! Ai, que homem! Vai passar mal? Sim, aí agora aqui começa, né? Ah, é que tá aqui, ó, vira HQ, laranja Sim, Ciano Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? É, então Vimos que aqui é uma estação nova E viemos visitar pra conhecer a área Nós somos os tripulantes do espaço da nave H13111 E eu sou o parceiro do laranja É o seu braço direito, o cara ágil Vé, a voz desse cara parece a voz de Babidi do Dragon Ball, velho Mais ou menos Quem conhece Babidi comenta aí embaixo É visitantes estranhos lá dos cafundés do espaço Cafundé do espaço Bom, Vermelho está em uma sala secreta Então não teremos problemas com esses dois caras Ah, sim, fiquem à vontade Podem conhecer a área Nossa estação é grande, mas temos poucos tripulantes Então não vai dar de acompanhar vocês e mostrar toda a nossa estação Qualquer coisa, se algum de vocês está perdido Aperte o botão, é, Vermelho Entra aí, pô Ele está por quase toda a parte Sim, certo Obrigado, turquesa Iremos explorar os prédios E se gostarmos, iremos divulgar para os novos tripulantes Tá bom Venciando Sim, cara, te estou ouvindo Rapaz, será que esses caras vão matar esses caras tudo aí da nave? Você não acha que é muito perigoso eles ficarem por aí andando em nossa base? A voz desse arco-íris é muito viagem, velho Ainda mais dois homens como eles Não, eu já pensei nisso Você ficará nas câmeras observando eles Caso alguma coisa suspeita acontecer, você irá intervir Eu conto com sua força, arco-íris Sim, chefe, irei lá Véi, eu queria entender o que esse cara está falando Se alguém entende aí, vai começar embaixo Você vai ficar perto do vermelho Não sai de lá por nada até que eu chegue, certo? Eu vou ir em busca da rosinha no espaço Cuide bem do vermelho Certo, agora irei buscar a minha amada Como bem pensado, né Laranja? Sabíamos que ia ter poucas pessoas aqui no Mirahcake E um deles teria que voltar pra buscar a rosinha E agora podemos libertar o nosso irmão Não é tão fácil assim, Siano Provavelmente alguém está nos vigiando E o nosso primeiro objetivo é conhecer toda a base Se não explorarmos, estaremos em desvantagem Quando iremos matar o arco-íris? Eu quero muito matar ele Pelo que sabemos, aqui é um prédio Então jogar alguém daqui será fácil Com certeza qualquer um morreria com a queda Mas a nossa prioridade é a seguinte Conhecer o Mirahcake, soltar o cinza da prisão E matar o vermelho Nosso objetivo não é matar os residentes dessa estação Então não iremos matar ninguém A não ser que seja necessário Mas por que você matou a rosinha então, Laranja? De qualquer jeito a gente teria que matar Você estava entregando o jogo pra ela Sim, sim, verdade Mas aposto que você pensou a mesma coisa que eu Que um deles iria voltar pra resgatar a rosinha E se um deles fosse o turquesa, ele perderia a cabeça Choraria e possivelmente ficaria abalado E poderia se suicidar por perder o amor da vida dele Sim, e mesmo que ele não se mate Ele vai ficar abalado e vai ter um choque muito grande Talvez ele nem tenha mais a disposição Pra pensar em estratégias ou defender os seus companheiros Ah, o turquesa tá atrás da roda Eles mataram o roda e eu quero ver o que vai acontecer Agora vamos explorar a base E achar onde possivelmente o cinza está Sim, vamos Estou de olho em vocês, hein, rapazes Hum, aquele laranja tem uma voz tão gostosa Oh Pena que pelas câmeras não tem como escutar Só tem como ver Ah Vai passar mal Vem com sua boca com seu jeito sensual Minha boca quente vem Não tem igual Ai papai O que que esse cara fala, velho? Não dá pra entender, bicho, de jeito nenhum Só nada mais top Nada top Eu nunca achei que iria encontrar a pessoa certa Mas no fim encontrei a Rosinha Que é a pessoa perfeita pra mim Ela é a menina mais gentil que eu vi A pessoa mais bondosa de todas Uma menina meiga, inteligente e esforçada Ela é meio doida Mas ela é inteligente e muito bonita Mas seu coração é o que mais eu admiro De fato, ela é a pessoa certa pra mim E por isso irei pedir ela em casamento Ela é minha metade da laranja Amo demais ela Amo demais ela Ó, uma nave ali Eu acho que chegou em algum lugar, bicho Numa estação Hã? Mas o que? Vixe, viu a Rosa Maltinha agora Não, não, não Não Deu ruim, turquesa Rosinha, não Não, Rosa Por que? Eu te amo Eu te amo Mas por que? Tudo isso, não Não, 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 não Não, Rosa Não, Rosinha Amor Ainda tá vindo? Eu sabia que você voltaria Mas volte Seus companheiros estão em perigo E o laranja Ele é do mal Amor Eu te amo Perdi muito sangue Perdi muito sangue Irei morrer de um jeito de outro Não Rosa, não se vá Por favor Não, Rosa Merda, a nave vai explodir Tenho que levar a Rosinha mais rápido possível pra dentro da minha nave Oh, massa Você acha que calculou o tempo certo, laranja? Sim Provavelmente a nave vai explodir com ele lá dentro Espero que seu plano não fale de novo, laranja Será que vai conseguir sair? 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 Oh, lá, ele conseguiu Ele conseguiu Acho que ele conseguiu Ah, só estourou lá que ele não tava Ele deve estar ali, oh lá Rosa morreu Droga Deu sorte que conseguiu sair Laranja Você vai pagar por tudo Irei fazer a justiça Ciano Você é o braço direito do laranja Você vai pagar por tudo também Tem que voltar o mais rápido possível Arco-íris corre grande risco É melhor matá-los antes que eles matem pessoas inocentes Acho que já exploramos tudo Eu já passei por essa sala umas três vezes Você sabe onde o cinza está, Ciano? Pô, laranja, eu sei onde o arco-íris está, pelo menos Você não tem jeito mesmo, hein, Ciano? Bom, vai até ele Eu vou até o cinza Sim Epa! O Ciano vai matar o arco-íris, quer ver? O laranja está indo em direção onde não tem saída Será que ele... Não pode ser Se ele continuar, ele vai saber onde o cinza está Tenho que ir lá antes que... Ah! Ah não, véi! Não me mata! Já foi o arco-íris Olha o cinza aí, ó Então, doidoidoido Essa foi a animação Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês achou É nóis E fui Valeu! Vai para somanda Vai para somanda Vai passar a mão 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 Vai passar a mão